Salve, salve galerinha do YouTube! Hoje eu vou estar explicando como é que faz a instalação da parte hidráulica pra poder estar fazendo o gelo e a aguinha gelada aí na Samsung R50 Só pra vocês terem o norte, ó Vai retirar essa tampa aqui de baixo, que tem acho que seis parafusos Aqui, ó, você vai entrar com a mangueirinha de água Você vai entrar com a mangueirinha e vir aqui, ó, na saída do filtro que aqui ela tá mandando a água pra geladeira Aqui você vai cortar um pedacinho de mangueira, você vai colocar na entrada e vai pôr na emenda que vem de fábrica, na emenda aqui da mangueirinha azul que vem com outro filtrozinho aqui também, que ele mesmo indica Nele tá escrito aqui, ó, a entrada, a água tá entrando aqui, passando pelo filtro Entrando no filtro maior e descendo pra geladeira Aí a outra mangueirinha você vai tá ligando Tá meio suja, não vou nem mostrar Ou na torneira direto Ou vai fazer uma manobrinha pra você tá conectando essa mangueira na água Que é através desse conectorzinho aqui, ó Você vai rosquear esse conector direto na torneira E ele é encaixado aqui, belezinha, pessoal?